Hoje quem tem mais informações é o amigo Arnaldo Almeida, que é diretor de empreendedorismo e empregabilidade da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. Alô, seu Arnaldo, dá notícia boa aí pra gente. Bom dia! Olá, Fábio Henrique. Bom dia pra você e bom dia para todos. Vamos às vagas para ampla concorrência? Temos vagas para contador, confeiteiro, balconista, técnica eletrônica, vendedor, auxiliar administrativo, cozinheiro, serviços gerais, marceneiro e atendente. Temos vagas para pessoas com deficiência. Temos vagas para auxiliar de limpeza, pedreiro, servente e serviços gerais. O importante é você fazer seu cadastro aqui na Fundate. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das setas 17. Mais informações quanto aos pré-requisitos necessários para a ocupação destas vagas, acesse o link da bio do nosso Instagram, arroba Fundate Aracaju. Mais informações, nosso contato, 3179-1331. Ok, senhor Arnaldo, obrigado. Fique atento, esta vaga de emprego pode ser sua. Já pensou que bacana você conseguir a vaga para você trabalhar, sustentar sua família com dignidade? Fique atento, toda terça-feira o Balanço Geral traz para você as vagas disponíveis para emprego. Fique atento, esta vaga de emprego.